de filhinho enfiando, vamos LR 45 segundos, mas nós podemos apenas pôr 3 a 0, o ringue está perto é, deve estar escondidinha né, só que a gente não sabe, se achar de longe me avisa o que? tá, mas você vai aí mano? tá, mas puta lugar aberto mano eu sei tá, vamos ficar aqui então aqui ó, escondido aqui ó, escondido aqui ó quietinho, daí a gente ouve os cara essa é nossa deixa eles começarem a tretar quando acabar a treta a gente vai lá resolver e eu sou aqui o líder, 7 kills nem sabia que tava com tudo isso olhei pra cima agora até assustei eu quero pegar vagabundo de longe calma tô ouvindo tão passando aqui em cima ah, eles tão pelo meio passaram pelo meio do bagulho aqui ó tão ouvindo? é calma, calma não faz barulho não anda em pé não vão se eles então então vamos ó os caras usando o zip sério? ele ele me viu ele me viu ele me viu ele me viu boa eu vou pegar o chimney boa tua ult tá comum o bangalore vê aqui atrás da pedra bom, nem eles nem a gente tá na seca então puta porra é mesmo mano que loucona double time que noia que noia que noia que noia como é que essa mina veio que ninguém ouviu como é que essa mina veio que ninguém ouviu o tem outro squad aqui do meu lado mano aqui em cima deixa eles tretar deixa eles tretar deixa eles tretar o mano do céu vem vem pra safe nossa a safe é muito aberta mano a safe é muito muito aberta ó atrás da árvore aqui ó aqui é safe puta pode crer mano aqui é safe zerei a vida vai vai agora perto de você porque o bagulho vai sempre pra frente ó a granada a granada o o o o o o o outro lado não deixa o outro lado descoberto não cara é aqui ó vai é o 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 Você é os campeões Apex. Agora só falta uma na ranqueada.